MCTH é tipo Pepe Guardiola, é o cara que monta o esquema da putaria Pra tudo expirar presente, só per loitinha Só per loitinha, só per loitinha Pra tudo expirar presente, só per loitinha Só, só per loitinha, só, só per loitinha Tem mel na xereca? Filha da puta, tanta xota por aí, eu fico lembrando da sua Tem mel, tem mel na xereca? Filha da puta, tanta xota por aí, eu fico lembrando da sua Logo eu fico mano, tá lembrando? Tô sentando Tô caindo que essa tia carregou lá na temba Tô caindo que essa tia carregou lá na temba Tô caindo que essa tia carregou lá na temba Pitbull que é Pitbull, não tem medo de xereca O dente em kit maceta O PR de maceta Escria que te maceta Tô caindo que te maceta Tô caindo que essa tia carregou lá na temba Pitbull que é Pitbull, não tem medo de xereca Pitbull que é Pitbull, não tem medo de xereca O dente em kit maceta Pitbull, Pitbull, Pit, 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 Pitbull Pitbull, Pitbull O PR de maceta Escria que te maceta O dente em kit maceta O dente em kit maceta Filha desaparecida e a preocupação de uma mãe A porrada é forte, ela vem ciência Doida pra sentar na pica A porrada é forte, ela vem ciência Doida pra sentar na pica Vai passar o fim de semana com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana com a tropa da Brasília A mãe tá maluco, o pai tá maluco, posta que a filha tá perdida Vai passar o fim de semana com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana com a tropa da Brasília Dá sumida uns três de anos Dá sumida uns três de anos Vai passar o fim de semana com a tropa da Brasília Puro, puro fingimento, sem no sentimento Nós engana essa novinha pra poder gozar lá dentro Nós engana essa novinha pra poder gozar lá dentro Nós engana essa novinha pra poder gozar lá dentro No Natal eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, carnivinha no carnaval Agora assiste nós, carnivinha no carnaval Vai, vai, senta na pica, chama amiguinha pra senta no pau Os menininha do PR apertou a sorte Pronta pra fumar isso Pronta pra fumar isso Os menininha do PR apertou a forte Pronta pra fumar isso Vai encher teu cu de maconha Vai encher tua buceta de leite Meu menino PR apertou a voz Vai encher teu cu de maconha Vai encher tua buceta de leite Se vim pela João Brasil Tu já avista o complexo Climinha de sexo Climinha de sexo Se vim pela João Brasil Tu já avista o complexo Climinha de sexo Climinha de sexo Ela, ela, ela sega Ela, ela, ela sega Ela, ela, ela sega Ela, ela, ela sega Ela, 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 ela sega Jogar a pet ocapa tu Naquele jeito que eu sei que tu gosta Ela, ela, ela sega Ela gosta de baile de imaginau Que é sarra na glória, que é sarra no parafalo É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Se vi pelas de um Brasil tu já vista o complexo Sem minhas disser Sem minhas disser O vidro é fome, bebê Nem sei por que tá se preocupando O vidro é fome, bebê Nem sei por que tá se preocupando Continua mamando Continua sentando Continua mamando Continua sentando O vidro é fome, bebê Nem sei por que tá se preocupando O vidro é fome, bebê Pensei por que tá se preocupando Continua mamando Hoje tô acertando Então mama me odia Pois você 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 mama me odia Pra me abandonar é fácil Me esquecer que é urso Também que esse peru gosto 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 Brigá e chiga diz que eu derrame Volta a plair dar de novo Vem brigar, chega, diz que eu derrama, volta a plarda de novo Também quis vir o gosto, também quis falar gostoso Também quis vir o gosto, também quis falar gostoso Gostoso, gostoso, também quis falar gostoso Gostoso, gostoso, também quis falar gostoso Alerta ligado, luz acesa, não esquece de abaixar o revido No retão, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira Na principal, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira Na pracinha, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira No pistão, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira É pá ou ímpar, é pá ou ímpar Na surda barricada vai de arrastar pra cima É pá ou ímpar, é pá ou ímpar Na surda barricada vai de arrastar pra cima Nome é de bala, 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 nunca corte Alerta ligado, luz acesa, não esquece de abaixar o revido Alerta ligado, luz acesa, não esquece de abaixar o revido No retão, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira Na principal, área de risco, só menos bom que gosta de dar tira Na prazinha, área de risco, só menos bom que gostar de daquilo No pistão, área de risco, só menos bom que gostar de daquilo É pá ou ímpar? É pá ou ímpar? Caso da barricada, vai de arrastar pra cima Nome de bala nala, nunca conte 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 Nome de Oте Plata e 700. enquanto pandemita Nome de Omele e Mcith é tipo Pep Guardiola É o cara que monta o esquema da putaria